Número 4, os processos 48.500.000.26.2016-19 e 48.500.00.42.10.2016-38. Trata-se de resultado da 4ª Revisão Tarifária Periódica da Companhia Hidroelétrica São Patrício Chesp, a vigorar a partir de 22 de novembro de 2016, e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora DEC e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora FEC para o período de 2017 a 2021, consolidados após a avaliação das contribuições trazidas na audiência pública nº 55 de 2016. Relator, diretor Tiago de Barros Correia. Então, o contrato de concessão de distribuição nº 44, que regula a exploração dos serviços públicos e distribuição da Chesp, que é a Companhia Hidroelétrica São Patrício, estabelece a data de 22 de novembro para a realização da 4ª Revisão Tarifária Periódica. Essa revisão já vai ser feita com base na nova metodologia da Resolução Normativa 660, e no dia 6 de setembro de 2016, na 33ª Reunião Público Ordinária, a diretoria da ANEL decidiu instaurar a audiência pública nº 55, com o objetivo de discutir com a sociedade a proposta de revisão e os limites de DECFEC para o período de 17 a 21. O período de contribuição se estendeu de 7 de setembro a 10 de outubro, com sessão presencial ocorrida em 29 de setembro, na cidade de Séries, em Goiás. No dia 18 de outubro, a proposta consolidada à revisão tarifária, após avaliação de contribuições da audiência pública, foi encaminhada respectivamente à CESP e ao seu Conselho de Consumidores. No dia 26 de outubro, na sede dessa agência, foi realizada a reunião com os representantes da empresa para discutir a proposta final. O Conselho de Consumidores, por sua vez, optou por não comparecer à reunião. A Superintendência de Regulação e Distribuição, por meio da nota técnica 147, analisou as contribuições apresentadas na audiência pública e apresentou os novos limites de DECFEC para os conjuntos das unidades consumidoras da CHESP. As informações relativas ao cálculo de perdas foram informadas também pela SRD, por meio do Memorando 442, e a base de remuneração foram informadas pela Superintendência de Fiscalização Econômica Financeira, por meio do Memorando 631. A Superintendência de Gestão Tarifária, mediante a nota técnica 372, suprimentou à diretoria corrigiada os resultados finais da revisão tarifária. Hoje, foi consultado o cadastro de inadimplência do setor elétrico administrado por essa agência, identificou-se que não constam em inadimplência, portanto, o processo pode ser deliberado, é o relatório. A Procuradoria já se manifestou. Então, no caso da CHESP, o efeito médio a ser percebido pelos consumidores ao final desta audiência pública é de menos 12,03, sendo que os consumidores de alta tensão vão perceber uma redução de menos 24, uma redução de menos é da positiva, né? Uma redução de 24,43. E os consumidores em baixa tensão, uma redução de 9,34. O efeito médio decorre do posicionamento das parcelas A e B, e a gente pode verificar pelo gráfico lá no parágrafo 16, que não existe aqui um grande efeito que domina o processo de redução das tarifas, ao contrário do caso que a gente examinou pela manhã. Aqui, os custos da distribuição sobe, mas todos os demais custos associados têm alguma redução em patamares relativamente semelhantes. Então, os encargos setorais reduzem em 3,69, o custo da questão de energia 3,99, os componentes financeiros desse ciclo são negativos em 5,41, e a retirada dos financeiros do processo anterior teve um efeito negativo de menos 1,24, de modo que a gente tem um total médio para o consumidor de menos 12,03, o custo de transmissão permaneceu praticamente constante. Em relação ao processo da parcela A, que ela compreende os custos relacionados aos encargos e a aquisição de energia, sobressai a redução dos custos com encargos setoriais, que impactou negativamente o reposicionamento em 3,69, e desses encargos se destaca a cota de CDE-uso, que se destina aos custeios dos objetivos da CDE previsto no seu orçamento anual, definido pelo Poder Executivo, conforme previsto lá na Lei 10.438 e na Lei 12.783. Ressalta-se ainda o impacto de menos 3,99 no custo da aquisição de energia, e tal resultado decorre da nova tarifa de suprimento da CELG, CELG-D, para distribuidora homologada pela Resolução Homologatória nº 2.160, cujo custo médio passou de 213,58 para 192,78. Então aqui a gente olhando o custo da energia, basicamente esse contrato com a CELG e Proinfa. Proinfa subiu, né? Subiu 35,43%. Com relação às perdas de distribuição, a abordagem adotada para a definição das perdas não técnicas é o de comparação com o desempenho em áreas de concessão comparáveis. O ponto de chegada da trajetória é estabelecido comparando o desempenho da distribuidora com outras distribuidoras que atuam em áreas tão ou mais complexas sobre o ponto de vista do combate às perdas não técnicas. E no caso da CHESP, propõe-se que seja adotado como ponto de partida a média histórica praticada pela concessionária de 1,14 sobre o mercado de baixa tensão e no que se refere à meta para o final do ciclo, propõe-se o mesmo percentual de perdas não técnicas. Sobre o mercado de baixa tensão, haja visto que a empresa pratica perdas abaixo de 2,5 e nesses casos não é estabelecida nenhuma trajetória. Quanto às perdas técnicas, calculado conforme o módulo 7 do Prodiche, essas foram informadas pela SCRD por meio do memorando 442 no percentual de 9,68% sobre a energia ejetada. Em relação à parcela B, destaca-se que houve um crescimento da parcela B na concessionária desde a terceira revisão tarifária de 28,7% em decorrência da atualização pelo IGP, descontado do fator X. A metodologia dos custos operacionais, no caso da CHESP, os custos operacionais presentes na tarifa é igual ao intervalo inferior definido pelo método de benchmarking. Como resultado, não foi estabelecida uma trajetória de ajuste da parcela B ao longo do ciclo. Então, ao contrário da C3E que tinha uma trajetória, na CHESP ela ficou sem trajetória. E como a aplicação da metodologia não resultou em aumento dos custos operacionais da CHESP, não foi também necessário ajustar aquela trajetória. E quanto à comparação que é realizada com os custos reais da concessionária, a aplicação da metodologia resultou em uma relação inferior a 120. Deste modo, não foi necessário também recalcular a meta dos custos para compartilhar com o consumidor o valor excedente. Dessa forma, o resultado final da análise foi um custo operacional inferior ao atualmente existente na tarifa, mas que contribuiu para o resultado final da tarifa ser inferior em 0,25 pontos percentuais. Pelo fato, esse custo ainda se é ajustado pelos ganhos potenciais de produtividade nos 12 meses posteriores à revisão. O custo anual dos ativos é formado pela remuneração do capital e pela cota de reintegração. A respeito da remuneração do capital, houve um aumento de 23,86% em relação aos valores hoje existentes na tarifa, que representou um impacto de 1,37 pontos percentuais. E essa situação advém do aumento do OC, regulatório, que passou de 7,5 para 8,09, e da remuneração sobre os investimentos realizados com recursos de obrigações especiais. Referentemente à cota de reintegração regulatória, houve um aumento de 13,17 em relação aos valores hoje existentes na tarifa, que impactou em 0,43 pontos percentuais. A situação provei do efeito de uma redução da base bruta, combinado com o aumento da taxa de depreciação, de 3,19 para 3,74. A tabela 4 apresenta os principais componentes financeiros. Aqui a gente já tinha destacado a importância da CVA, no outro caso, deliberado pela manhã, e aqui também, mas não tem nenhum grande item que se destaque. Todos eles estão mais ou menos na mesma faixa. Talvez o mais impactante seja o financeiro da reversão da RTE Energia e da CDE Uso. Em relação à subvenção da CDE, o valor a ser repassado pela Eletrobras mensal, na competência entre novembro e outubro, vai ser de R$ 325.385,70. Esse valor já inclui o ajuste da diferença no exercício anterior. Para definição do fator X, no processo a gente vai definir os fatores PD, e aqui que mede os ganhos de produtividade, o valor definido nessa revisão é de R$ 1,48. E para o componente T, que tem como objetivo estabelecer um trajetório de custos operacionais regulatórios, quanto a análise dos custos operacionais eficientes, e indicar a necessidade de revisão desses custos ao longo do ciclo tarifário. Assim, o componente T a ser considerado os reajutos subsequentes vai ser de zero. Em relação a outro componente do fator X, que é o componente Q, a ser fixado nos reajutos subsequentes, esse índice almeja incentivar as distribuidoras a investir na qualidade do serviço. Deste modo, o fator X a ser considerado nos reajutos da CHESP até a próxima revisão tarifária será de 1,48%. Aqui, em relação ao que foi para a audiência pública, a gente propôs na audiência pública uma redução de menos 6,71, e o resultado foi quase o dobro. E a principal diferença aqui em relação ao que foi exatamente o reposicionamento da parcela reposicionamento tarifário decorrente da parcela A. É o principal efeito. Tem uma variação de 5,25% em relação ao que estava previsto. O gráfico no parágrafo 40 mostra o custo da distribuição e da aquisição de energia e da transmissão sem tributos. Então, o custo da distribuição está em 37,5%, a aquisição de energia 42,6%, transmissão 5,2% e encargos setoriais 14,7%. Inserir nos tributos, que respondem por 32,7%, especialmente o ICMS. Os encargos setorais representam 9,9%, a transmissão 3,5%, a energia elétrica 28,7% e a distribuição 25,2%. No gráfico abaixo, no parágrafo 48, a gente verifica a trajetória das tarifas em relação aos índices de inflação oficiais. Então, a gente verifica que ela sempre caminha por baixo e agora com a trajetória de queda expressiva em relação ao último ciclo tarifário. Mas, ainda assim, é uma tarifa de R$ 523,87 por megote hora. Em relação aos limites de DEC e FEC, o gráfico mostra os valores de DEC propostos são a linha em azul, os limites vigentes e os propostos, e as barras são os apurados. Então, a gente verifica que no ano de 2014 teve uma importante violação do limite, mas rapidamente volta para a conformidade. Essa conformidade é mantida próximo do limite em 2015, mais a trajetória de limites para os anos de 2017, 2018 e 2019 vão ser idênticas aos limites estabelecidos para o ano de 2016. Então, é possível que a empresa mantenha a qualidade do serviço. No caso de FEC, tem uma redução bastante significativa nos limites propostos e se prevalecer o apurado, provavelmente vai ter uma violação importante já no ano de 2016, em seguida o que demanda uma atuação da empresa. Em relação aos limites de DEC-FEC comparado com a região sudeste, você verifica que ela está ali com limites um pouco superiores ao da Energiza Mato Grosso do Sul e a Energiza Mato Iasebe, mas está no patamar da CELG e abaixo da Energiza Mato Grosso, que tem aqui o pior índice. O mesmo vale para os limites de FEC. Em relação às compensações, o número de compensações é decrescente em relação ao ano de 2013 e os valores caminharam de R$ 755.000 para R$ 306.000, de número de compensações de R$ 220.000 para R$ 73.000. Então, fundado nesse exame e nas considerações efetuadas no processo 48500-000026 e 48500-042-10-2016, voto pela aprovação dos resultados detalhados na forma das resoluções anexas a fim de homologar o resultado da 4ª revisão tarifária periódica da CHESP, a vigorar a partir de 22 de novembro de 2016, que conduz um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 12,03%, sendo de menos 24,43% para os consumidores em alta tensão e de menos 9,34% para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas do sistema de distribuição de energia elétrica, estabelecer o valor da receita anual referente às DITs de uso exclusivo, aprovar os valores de previsão anual dos encasos do sistema e de energia de reserva, aprovar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela Eletrobras à CHESP, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária, fixar o componente PD do fator X em 1,48%, fixar o componente T do fator X em 0%, fixar os indicadores de DEC e FEC para o período de 2017 a 2021 a serem observados pela CHESP conforme a tabela abaixo e fixar o referencial regulatório das perdas de energia para o período de 2017 a 2020, é o voto. Em discussão? Talvez tenha um erro aqui material. Perdas é até 21 também? Tem que ser, né? Não, até 20 só? Não vai até o final, igual ao DEC e FEC? Ah, 21 é a revisão. Tá bom. E? Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por homologar o resultado da 4ª revisão tarifária periódica da CHESP, a vigorar a partir de 22 de novembro de 2016, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores, de menos 12,03%, sendo de menos 24,43% para os consumidores conectados em alta tensão e de menos 9,34% para os consumidores conectados em baixa tensão. fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição, TUSD, e de energia elétrica, aplicar aos consumidores e ao usuário da CHESP, estabelecer o valor da receita anual referente à instalação de transmissão, classificado como DITS, aprovar o valor da previsão anual dos encargos do serviço de sistema e energia de reserva, aprovar o valor mensal dos recursos da CDE, no valor de pouco mais de R$ 325 mil, a ser repassado pela Eletrobras, a CHESP, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. fixar os componentes do fator X, sendo o PD de 1,48% e o T de 0, fixar os indicadores de continuidade DECFEC para o período de 2017 e 2021, conforme relacionados os cinco conjuntos, fixar o referencial regulatório para as perdas de energia para os reajustes de 2017 a 2020, sendo as perdas técnicas em relação à energia injetada de 9,68% no horizonte de 2017 a 2020, e as perdas não técnicas em relação ao mercado de baixa tensão de 1,14%. Invejável essas perdas. Próximo item.